Dragões dos Nove Reinos ou Dragons The Nine Realms. Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, esse spin-off vem causando muita repulsa nas pessoas, talvez por ser algo diferente do que a comunidade estava esperando. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal falando sobre a série, inclusive teve muita gente que gostou, apesar de que a grande maioria ficou bem chateada com essa nova jornada. Aliás, hoje eu não vou falar diretamente sobre ela, como tá escrito aí, e certamente todo mundo leu. Nesse vídeo eu vou fazer meio que um duelo de dragões, comparando e analisando as habilidades do Thunder e do Banguela. Qual deles é o mais forte? Bom, é isso que nós vamos ver. Lembrando que o intuito desse vídeo é apenas imaginar quem é o mais poderoso com base no conjunto de cada um. Basicamente nós vamos ver o que o Thunder e o Banguela tem a oferecer e vocês vão colocar aí nos comentários qual dragão ganharia se caso eles lutassem dentro da franquia. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Pessoal, de início vamos começar falando sobre o Thunder, afinal ele é um dragão novo na franquia e repercutiu bastante nesses últimos tempos. Tá, mas o que ele tem de especial, além de uma aparência duvidosa? Olha pessoal, diferente do que muitos acham, o Thunder recebeu um conjunto de habilidades muito bom. Para quem não sabe, ele pertence à espécie Luzes da Noite, fazendo com que ele seja um parente distante do Banguela. Sim, o Thunder faz parte da linhagem híbrida, formada inicialmente pelos três filhotes do Banguela. Com o avanço dos anos, a espécie deles foi sendo evoluída, inclusive mil anos é um tempo considerável para o surgimento de novos poderes. Portanto, antes de falar sobre isso, vale dizer que o Thunder foi separado de sua família, ou seja, atualmente na série ele é o único exemplar conhecido. Lembrando que o visual dele ficou bem diferente, mas ainda mantém os detalhes do universo original. Voltando a falar das habilidades, o Thunder não fica muito distante do Banguela. Aliás, ele possui uma distribuição muito boa, voltada à força corporal, disparo de fogo e inteligência. No entanto, um poder especial que ele tem é a capacidade de produzir eletricidade, algo bem legal na minha opinião, revelando que o Thunder pode criar campos magnéticos e disparar energia, permitindo ele de formar ataques poderosos, que derrubam os inimigos facilmente. Além da eletricidade, o Thunder também possui um disparo de plasma altamente nocivo. Curiosamente, ele concentra plasma e combina suas habilidades com a intenção de fortalecer cada ataque. Pode-se dizer que ele sabe exatamente quando está em perigo. Desse modo, o Thunder não precisa utilizar sua capacidade total. Como vimos na série, ele também é capaz de se camuflar, podendo simplesmente se esconder durante alguns segundos para causar um efeito surpresa. Por mais que não pareça, ele é muito inteligente e consegue desviar dos inimigos com maestria, provando que além da plasma e dos ataques elétricos, o Thunder possui um reflexo avançado, fazendo com que ele seja um dos mais fortes de todo esse universo. Agora vamos falar do Banguela. Com certeza vocês já sabem de tudo sobre ele, mas de todo jeito é bom falar. O Banguela ficou conhecido por sua velocidade incrível e sua performance durante a noite. Afinal, ele é um Fúria da Noite e sempre foi considerado o dragão mais perigoso. Todos têm um certo nível de força, mas ele de fato ultrapassou a linha de poder. Ou seja, o Banguela foi o primeiro a ter um conjunto de habilidades completo, por assim dizer. Com um disparo de plasma altamente destrutivo, uma inteligência fora do comum e detalhes que fazem dele uma criatura única na franquia. Como vimos, o Banguela possui uma camuflagem natural, literalmente sumindo no céu em meio à escuridão, permitindo ele de atacar sem ser descoberto por alguém. Vale dizer que essa espécie é bem poderosa e isso faz dele um dragão com muitas qualidades. Dentre todas, a principal é a plasma, como já deu pra ver. Inclusive, no terceiro filme, o Banguela conseguiu canalizar a energia das nuvens para se camuflar no céu, ficando rodeado de relâmpagos até que desapareceu durante um curto período. Simplesmente, ele demonstrou ter habilidades escondidas, como as barbatanas em sua costa e seu incrível modo alfa. Por conta disso, o Banguela ganhou respeito e se tornou também um dos mais fortes da franquia. Além do mais, ele tem sentidos apurados e pode saber quando algo é ameaçador, antes mesmo dele se aproximar. Devido ao corpo aerodinâmico, o Banguela é capaz de combinar seus poderes, causando uma grande destruição. No primeiro filme, por exemplo, ele realizou um mergulho no céu e efetuou um disparo certeiro, derrubando a morte rubra devido à potência do ataque. Revelando que o Banguela tem uma ótima precisão, calculando exatamente a distância e a intensidade da plasma. De fato, ele é muito esperto e sabe utilizar seus poderes com maestria. Foi falado que ele é capaz de derrubar um viking facilmente, além de ser um ótimo caçador, utilizando suas habilidades para ter vantagem durante qualquer situação. Lembrando que ele se tornou o rei dos dragões após ter derrotado o alfa no segundo filme. Certamente ele teve a ajuda dos outros, portanto, ganhou esse título pela iniciativa e pela coragem que ele teve naquele momento. Ou seja, o Banguela é determinado e não foge de nenhuma batalha, sempre fazendo de tudo para proteger seus amigos. Bom, agora que já falamos um pouco sobre cada um, deu para perceber que certamente eles são bem poderosos, tanto o Thunder quanto o Banguela, embora cada um em seu universo. Portanto, você já imaginou uma suposta batalha? Qual dragão seria o vencedor? Com certeza é uma questão interessante e desde que o Thunder foi revelado, muita gente me perguntou, será que ele é mais forte que o Banguela? Olha pessoal, os fatos estão aí. O Thunder é um híbrido e o Banguela é simplesmente o rei dos dragões, levando em conta que ele possui o modo alfa e isso ninguém pode negar. Mas o Thunder revelou ser muito à frente do seu tempo e também demonstrou ter habilidades especiais. Como eu falei, ele é descendente do Banguela e por isso ganhou muito poder de forma natural. Falando em relação à força, nitidamente o Banguela sai na frente por conta da experiência. Pensa comigo, ele enfrentou muitos dragões ao longo de sua vida e atingiu seu ápice de poder. Enquanto o Thunder deve ter passado a vida inteira no mundo escondido, sem se preocupar com nada. Eu gostei muito dele, mas o Banguela provou ser muito superior, seja em relação às habilidades ou até mesmo no desenvolvimento geral. Porém, o Thunder ainda é muito novo, como eu disse anteriormente, então ele ainda tem muito o que aprender. Talvez ele até consiga se tornar mais forte que o Banguela, mas é algo bem difícil de acontecer. Por mais que eles sejam parentes, o Thunder de fato herdou as qualidades da sua espécie. Com o tempo ele vai se aprimorar e descobrir capacidades novas. Afinal, ele ainda é novo e assim como o Banguela, vai ganhar novos poderes ao decorrer da história. Mas respondendo a grande pergunta inicial, em uma suposta batalha, o Banguela certamente seria o vencedor. Embora o Thunder também teria a chance de ganhar, mesmo que com muita dificuldade. Mas é aquilo né, nós acompanhamos a evolução do Banguela durante anos, enquanto o Thunder surgiu praticamente agora e ainda tem muito o que aprender. No entanto, ele é um ótimo dragão e para chegar no nível do Banguela, vai ter que passar por muita coisa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi meio descontraído e espero que tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual deles você acha mais forte e escreve aí o que você achou desse estilo de vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e aqui na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro para quem quiser, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!